1, 2, 3 iPhone versus câmera profissional Será que dá pra comparar? Será que a qualidade é parecida? No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre esses dois equipamentos e você vai ficar sabendo se realmente a tecnologia dos smartphones já chega perto de uma qualidade profissional Se inscreva no canal O iPhone que eu estou utilizando é o iPhone XR, não é um iPhone top de linha e a câmera também não é uma câmera top de linha, é uma EOS RP A lente que eu estou utilizando é uma 50mm, que é considerada uma lente de ângulo normal e aqui no iPhone é uma lente grande angular Então tem essa pequena diferença que a gente vai ver nas fotos E aí E aí E aí E aí Galera, só lembrando que todas as fotos estão com a câmera top de linha, que é considerada uma lente de ângulo normal que estão sendo editada com os meus presets de Lightroom Tanto as fotos do iPhone, quanto as fotos da câmera profissional Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e conferir E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri